Olham para a esquerda, vocês veem que de repente desaparecem as florestas, desaparece o verde e começa a haver uma paisagem completamente distinta, ou seja, lá quando termina o verde termina na verdade o estado de Israel. É o que nós chamamos de linha verde, Green Line, esse é o termo utilizado para definir a fronteira do estado de Israel, Green Line que quando você passa de avião, de helicópteros, o que você vê é uma linha verde, onde terminou a linha verde na verdade, na verdade terminou em Israel. Para lá onde está, eu estou apontando a minha mão, lá estão as montanhas da Samaria lá era, lá você pode dizer que foi o coração onde se desenvolveu o povo de Israel no primeiro período, depois da conquista, Josué ele conquista a terra, mas ele nunca conquistou toda a terra No livro de Juízes está escrito que os hebreus não conquistaram nem os vales, nem a planície porque os cananeus tinham conhecimento do uso do ferro e permitia a eles terem carros de combate que os judeus não tinham, os judeus lutavam somente no que se chama de luta de infantaria A Beit Horon, esse local aqui, foi o local da maior emboscada que fizeram os macabeus e aqui eles dizimaram o exército de três generais seleucos que vieram aqui para Israel Eu falei que nessa direção está a Samaria e nessa direção aqui em frente está o que? As montanhas da Judéia e a partir desse ponto, ainda não, ainda não, ainda não Agora saímos de Israel de 1949 da guerra de independência e entramos agora no que a gente chama Cisjordânia Estamos agora aqui em outro país, quer dizer, uma outra entidade política Vocês podem ver que os carros não deixam eles passarem, está vendo aqui? As barreiras que antigamente não tinham essas barreiras Elas começaram a funcionar essas barreiras somente depois que começou a haver o que a gente chama de uprising Ou seja, começou a empifada Você vê cerca de um lado, você vê cerca do outro A estrada, ela é toda iluminada Agora, é claro, já não existe mais nenhum problema Mas houveram épocas em que a gente evitava andar por essa estrada de noite Vocês veem que o principal aqui, você não vai ter vacaria Mas você vai ter muita plantação de oliva A oliveira, ela tem a vantagem de que é uma planta É uma das bênçãos de Deus, a terra de Israel E você não tem que trabalhar muito Você não tem que aguar, ela não tem doenças Uma vez por ano, você vem e faz a colheta da azeitona Todos aqui são palestinos Nem todos que temos colônias A gente vai passar, vamos ver o que a gente chama de settlements Ou seja, as colônias judias nos territórios ocupados Mas aqui 90% da população palestina Nós vamos daqui a pouco passar e vamos ver do lado esquerdo A cidade de Ramallah Ramallah é uma cidade que tem maioria cristã E é uma cidade muito bonita, muito desenvolvida Talvez a cidade mais desenvolvida dentro da Palestina Árabes cristãos Árabes cristãos Você pega também em Belém Belém, os cristãos passaram a ser uma minoria em Belém Porém, mesmo sendo uma minoria em Belém Vamos dizer, a maioria dos engenheiros, dos médicos Dos advogados, dos advogados, vão ser todos, são cristãos Aqui não tem, aqui não tem muro, mas tem uma fence Tem uma cerca Que separa, que protege, dos dois lados aqui é a Palestina É o que a gente chama autonomia palestina Quer dizer, quem mora aqui, numa aldeia, nessa aldeia aqui Ele tá sob o sistema médico palestino A patroa Tem que segurar e arrastar Segurar e arrastar Tronos Troni Manda chamar e boate Todo mundo Todo mundo O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL